Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio Memu que pese o desespero dos novos tempos Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio Breve o bom senso diz, respire um momento É sobre aprender, tipo giz e lousa O espírito repousa, reza e volta cem por cento Cale tudo que o mundo fale, pense em quanto a vida vale Seja a luz desse dia cinzento E ela disse, Deus te acompanhe, pretinho Bom dia, me deu um beijo e virou poesia Deus te acompanhe, pretinho Meu lampejo de amor explodiu em alegria Deus te acompanhe, pretinho Volta pra nós como um camisa dez após o gol Meu peito rufa, o olho brilha Isso é ter uma família Minha alma disse, demorou Então eu vou bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias da vida adulta Eu vou, oh, 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 oh Eu vou pro fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona, chegar primeiro E gritar, é por você amor Eu vou, oh, 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 oh Eu vou pro fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona, chegar primeiro E gritar, é por você amor É um sábado de paz onde se dorme mais O gol da virada quase que nós rebaixa Emendar um feriado nesses litorais Encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa Mais cedo brotou o alecrim em segredo Tava com jeito que ia dar capim Ela reclama do azedo, recolhe os brinquedo Triunfo hoje pra mim é azul no boletim Uma boa promoção de fralda nessas drogaria Ou faz-me rir da hora extra, vinda do serviço Presentes feitos com guache e crepom lembra meu dia Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso Então eu vou bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias da vida adulta Eu vou, oh, 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 oh Eu vou pro fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona, chegar primeiro E gritar, é por você amor Eu vou bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias da vida adulta Eu vou, oh, 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 oh Eu vou pro fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona, chegar primeiro E gritar, é por você amor A, 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 a Eu sei que você dá risada nesses bagulhos, se liga. Fui lá pra tá bom dançar esses dias pra visitar a minha mãe, né? Pum, relaxado, quebradinho. Aí eu contei com os moleques. Aí o Joe me contou essa história. Ele falou que tava na laje da casa dele fumando um cigarro. É um sobradão que tem quatro a andar, tá ligado? Aí quando ele olha lá embaixo na rua, tem um maluco tentando forçar a porta do carro dele, forçando assim pra tentar abrir, pra roubar o rádio. Sabe quando o maluco tá tentando pra roubar? Pois é. Aí o Joe lá de cima olhou e falou, mano, e agora? Olhou pro lado, tinha uma pedra gigante, um pedregulho assim, tá ligado? Ele falou, mano, é isso mesmo. Vou mirar, acertar logo no pote. Moleque, olha o que aconteceu. O Joe mirou no cara, acertou no teto do carro, Leandro. Ele quebrou o carro todo, viado. O maluco foi tentar salvar o carro e quebrou a porra toda. E não contente, a força do impacto abriu a porta que o cara não tava conseguindo abrir e o maluco não me levou o rádio do cara embora. Ah, cê é louco, eu vou cortar essa fita no stand-up, tá brincando?